O que você acha bem? Que joga pra ter mais da rafa, é essa? Ele quer que pegue uma atriz, pode ir na mesa. Vai na mesa, vai na mesa. Pode ir. Agarra a mão da parada. Agarra a mão da parada e gruta. Boa mulher! Desolva-se! 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 Se sentir bem. Vamos embora, senhor! A parada está indo... O maluco, o coronel lá. Coronel mesmo. Coronel mesmo. Boa, senhora! Boa, senhora! Se ajeite, se ajeite, senhora! Vai trazendo a balança? Isso, vai trazendo a balança aí pra cima. Isso, senhora! Boa, boa, boa! Senhora! Só pra esconder aí! Só pra esconder aí! Esconder aí, cara! Só pra esconder aí, só pra esconder aí! Só cuidado, né? Senhora! Bastante! Boa, senhora! Senhora aí! Não dois e tira o pé, senhora! Agora, senhora! Vai, vem pra fora! Vai, vem pra fora! Vai, vem pra fora! Será! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Já lutou o vale tudo lá? Não, né? Não, né? Será, quando ele vai? Será? Boa, senhora. Boa, senhora. Boa, senhora. Boa, senhora. Boa, senhora. Boa.